E aí, parceiro? Estamos de volta com a competição que vai eleger o maior batedor de pênaltis do YouTube. Chegou o grande dia. Hoje é a semifinal e já a final. E já estamos em busca do melhor batedor de pênaltis há muito tempo. Se você ainda não viu, nos outros episódios vá lá assistir, porque agora temos a semifinal de Bacalhau vs Patrick. Bacalhau contra Patrick. Frajola contra Demelê. Quem diria que desse lado temos tantas zebras. Bacalhau e Patrick, o único representando banheiristas. Então, mano, eu vou de Patrick. Eu estou torcendo para você, Patrick. Eu vou torcer para o Bacalhau. Só para eu perder e ficar feliz com o Patrick sendo feliz. Eu não vou dar a minha torcida, porque alguém vai ficar sem torcedor e aí vai ser injusto. E olhando na chave, você pode ver que do outro lado temos Demelê e Frajola. Demelê que mete muita bomba e quase não erra. E Frajola, mano, Frajola é o Frajola, mas o melhor batedor de pênaltis... Frajola você não sabe se ele vai dar bomba, se ele vai dar colocada forte, se ele vai dar só tirando do goleiro. Frajola é um ótimo batedor de pênaltis. Então vamos para o primeiro jogo, né, Ed? Então vamos para os primeiros, porque temos por aqui, logo de cara, vai ser o Bacalhau, enfrentando já o Patrick. E o Patrick, que é um dos destros da competição. Ou melhor, só sobrou destros nessa competição, né? Alguém que se meter a bater de esquerda aí, eu não sei se vai dar muito boa, não. Vamos lá, Bacalhau contra Patrick vai ser o primeiro confronto da decisão da semifinal. Vamos lá então, autorizado. Bacalhau! O Isaías foi na bola, Vitor. Lembrando que o goleiro do Bacalhau é o Mago, hein? E lá vai ele, hein, Patrick. Mago no gol! Gol do Patrick! O Patrick! Não deu para ele, Mago, Caio. Acertou o lado, mas de novo não pegou a bola. Começamos bem. Bacalhau na trave! Pode fazer falta, hein? Que tristeza. Bacalhau que quase... Bacalhau que quase não errou nenhum jogo. Primeiro erro. Olha o Patrick, olha o Patrick! Ele não consegue. Para fora! Quando ele tem a vantagem impressionante, como pesa ali essa cobrança do Patrick. É verdade, meu Deus do céu. É autorizado o Bacalhau! Estou na dúvida. Deixamos ele bater de novo. Você pode falar se entrou ou não, mas ele vai bater de novo, porque na hora a gente não sabia. Então vamos lá para o próximo chute. O Bacalhau vai... Vamos lá que o Bacalhau vai ter a oportunidade novamente na cobrança. Ficaram com a dúvida. O Mago está dizendo que essa bola foi no gol. Nossa, não foi nem um pouco. Eu confesso que até agora fico na dúvida, hein? Não foi nem um pouco agora que eu vi ali. Nossa! O Mago tentou pressionar e conseguiu a pressão. Vai bater de novo e... De novo o Bacalhau autorizou! Quem rouba, perde. Pênalti roubado, a bola não entra. Já dizia a regra. Meu Deus do céu, agora o Patrick vai perder. Na resposta ele fez! Está na frente o homem. Passa na frente o Patrick. Vai banheirista! Vai banheirista! Espera aí, eu não posso torcer. Vem aqui o Bacalhau. Autorizado, ele fez! Eu acabei de babar no microfone. Bateu no cantinho ali o Bacalhau. O Patrick vai com pressão agora, hein? Agora é o Patrick, hein? Responsa, responsa! Acabou? Bateu bem o Patrick. Acho que vai ter mais uma. Acho que vai ter mais uma. E se o goleiro pegar, aí sim define. Se perder, acabou. Bacalhau. Autorizado, perder. Acabou, ele fez! Deixar tudo igual. Para acabar, o Patrick, se fizer, o banheirista está na final. Vamos, Patrick! Faz, Patrick! Todo, todo. Calma, eu sei que você quer ver esse gol, mas, mano, me escuta. É muito rápido. Você já sabe que a Bet Nacional é a nossa nova parceira. Mas, então, eu quero que você apoie eles também. É só se cadastrar no primeiro link aqui, mano. Vai lá, faz essa para nós. É muito pouca burocracia. Rapidão, já fez, já era. Está cadastrado. Usando o cupom banheiristas e esse link, aí é só você ir no chat e pedir o dobro do depósito. Então, se você depositar 200 reais, você ganha mais 200. O limite é 200, hein? É só isso. Muito fácil, tá ligado? Ah, e para você que não sabe muito o que é Bet Nacional, mano, é a casa de aposta com o saque mais rápido de todos. Então, mano, se você depositou, ganhou a aposta, já saca e cai rapidão, mano. Por exemplo, amanhã tem jogo do Palmeiras contra o Atlético. Jogão, hein? A odds do Palmeiras está muito alta. 2.60. Jogão em casa. Então, se eu botar 100 reais, multiplica, vezes 2.60, dá 260 reais. É isso mesmo. Lembrando, use seu dinheiro com responsabilidade. Papai, é muito fácil. Eu falei que ia ser rapidinho? Vai lá para o jogo. Todos os banheiristas com você e Patrique! Está lá dentro. Está dentro. Gol! Vai, banheirista! E vai, Patrique! E vai, Patrique! Bate o pênalti decisivo e classifica para a final. Temos o primeiro finalista e ele é banheirista. O Patrique não gosta de ganhar tranquilamente. Ele gosta da emoção. Ele gosta do caos. E ele está na final. Agora vamos ver quem vai enfrentar o Patrique. Se é o Frajola ou é o Dembélé. Meu Deus do céu! Fique aí e assista. Pô, Patrique, eu estou feliz. Eu estou triste que eu perdi, mas felizão que o Patrique está na final. Agora é você, hein, Patrique. Eu vou representar, velho. No título. Pô, eu estou feliz, mano. Pô, eu estou feliz também, Patrique. Pô, o Baca bateu bem. Para mim, ele foi o que melhor bateu de todo o campeonato. Mas você bateu bem nessa também, hein, Patrique? Ai, ai, ai. Vamos para a final. Vamos para a final. Torce para mim, velho. Vou torcer, lógico. Vamos então com o segundo confronto dessa decisão de semifinal. Já temos ali preparado o Frajola. Vai enfrentar o Dembélé. Como goleiro, o Frajola vai ter pela frente ali para enfrentar o gigante. E o Dembélé, Caio? Então, eu acredito que o Dembélé está muito bem. Pegou e já está na semifinal, mas eu acho que o Frajola tem um pequeno favoritismo. Então, eu acho que vai dar Frajola, hein. Vamos ver quem vai pegar o grande Patrick na final. E você, Vitor, qual é o seu voto? Ah, eu estou votando no Dembélé porque se ele ganhar, eu perdi para o campeão. Frajola autorizado para a primeira cobrança. Correu para a bola, bateu e gol! Parece que o goleiro vai pegar, mas ele sempre tem aquele detalhezinho de a bola subir um pouco. O gigante se esticou todo, mas não deu. Olha o Dembélé, a marra do garoto. Correu para a bola, na trave! Essas bolas, hein. Não deu certo ali o que ele quis fazer. Frajola com toda a seriedade do mundo. Bateu e gol! Ele tem muita categoria. Ele mete bomba, ele mete abada, ele mete bicuda. Agora ele meteu tirando do goleiro. Ele é Frajola. Muito bem, Frajola. Parabéns. E Dembélé autorizou, bateu e gol! Com seriedade, aí sim, aí vai para o gol. Ele já mete bomba, só que ele quis meter uma bomba mais forte no outro chute e a bola foi na trave. Estamos decidindo o melhor batedor de pênalti. Olha o Frajola! É gol! O goleiro acerta o canto, mas não consegue pegar a bola do Frajola porque é muito bem batido. Parabéns, Flávio! O gigante foi lá. O que deu? Vem de novo o Dembélé! Ele girou o pé para bater no cantinho, mas pegou tão mal na bola que foi gol. Fez sorte, fez sorte. É que o Frajola, autorizado e gol! O gigante estava perto, só que ele não conseguiu pegar. Ele hesitou, ele hesitou. É, o gigante ele meio que recolheu os braços, recolheu. Dembélé, fez toda a paradinha, toda a gracinha, defendeu! O Dembélé que defendeu aí, quase que vai na cara do Dembélé. Lembrando que o Dembélé perdeu dois pênaltis, hein? Acabou. Acabou. O Frajola está na grande decisão! Eba, eba, passou, passou. E lembrando, hein? Bete Nacional, o primeiro link é aqui, hein? Não esquece, vai lá, cadastra, é muito rápido e deposita. Fechou o saque mais rápido do Brasil? As aulas mais altas para quem sabe, sabe que isso é importante. Então, mano, é isso. Tamo junto, volta aí. Vai brigar para ser o maior batedor de pênaltis do YouTube! Frajola vai ter pela frente agora nada mais, nada menos do que... Patrick, vou... Ô, menino banheiristas que sonhou estar na final. É, Dembélé, mais uma vez... É porque eu não estava olhando dinheiro. Desculpa. Mas quando o gole nós perde também. Mas eu teria dado uma história melhor agora. Foi desprecente? Fui. Ah, desculpa. Mas tudo bem, parabéns. É um prazer estar com você sempre. Campeão, aqui, ó. Campeão, parabéns. Ganhou, mano. Já era, acabou. Campeão. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mano, eu não acredito. Essa final, que vai ser nesse vídeo mesmo, vai ser daqui a alguns segundos. Eu não acredito que está acontecendo isso, é Frajola contra o Patrick, é Golias contra Davi, é King Kong contra policiais, é Thanos contra o Aumento de Ferro, contra policiais. King Kong contra policiais foi muito bom. Meu Deus do céu, já comenta aí quem você acha que vai ganhar. Eu quero que o Patrick ganhe, mas eu acho que o Frajola está melhor. E é isso aí. É final, não tenho o que falar. É na raça. Caraca, confetes. É a final. É a grande decisão. É o momento único para esses batedores. Patrícia. Pro boneiro. Quem será o campeão? Quem será o maior batedor de pênalti do YouTube? Promovido pelo banheirista. Patrick, Frajola, acompanhem com a gente. Fiquem ligados, porque aqui no banheiristas você vai ver, você vai acompanhar, você vai saber quem é o maior batedor de pênaltis do YouTube. Oh, que entrada. Vamos, vamos. E aí, parceiro? Meu Deus do céu, chegamos na final? A gente não, né? Não chegamos. Mais uma vez aqui. Quer mais final? Nunca foi sorte. Nossa, eu já sabia que ele ia estar na final. Frajola e Patrick. Patrick. Vamos, Patrick. A gente é totalmente em par... Em parcial ou parcial? Imparcial. Imparcial. Patrick, abri a camisa do banheirista, você representa a gente. Pô, velho. Tava todo esse tempo aqui em... Ah, é, mano? Isso aqui te trouxe, mano. Eu sabia que tinha alguém pra representar o banheirista. Campeão do pênalti, olha que legal, o molequinho batendo pênalti. E agarrando aqui, ó. Número 1, ele é. Mano, é isso que vocês vão ganhar hoje. Mano, não, eu, eu, o Felipão. Bora, bora. E o Jair ou... Patrick. Mano, vocês acordaram, que hora você acordou hoje? Oxi. Nem dormiu, Patrick. Nem dormiu? Nem dormiu. Você pode ganhar isso. Oxi, quer ter medo. Não pode ainda, porque dá azar, você sabe, né? Mano, vocês também. Olha só esse troféu, olha como é pesado. Pode carregar. É pesado. Cuidado. Bom, vamos ver como foi a trajetória desses caros amigos. Todas as atenções agora, torcedores. Você que torce pro Patrick, passe a vibrar. Você que torce pro Frajola, passe a vibrar também. Porque agora saberemos quem é o maior batedor de pênaltis do YouTube. Estávamos em busca do melhor batedor do YouTube. Chegamos agora na final. Vocês estão aqui na final com a gente. E agora eu só quero que esses meninos sejam felizes. E que vença o melhor batedor de pênaltis do YouTube. Patrick! Agora pode falar. Que ridículo. Mano, não tem mais pra falar não. A gente nem passou, eu deixei de jogar. É, a gente decepcionou. Vamos lá, Ed. Foi o primeiro. É Patrick ir pra bola. É decisão. Bateu o Patrick. É gol. Meu Deus. É gol do Patrick. Ele abre a série. Ele representa banheirista. Vem pra bola. Frajola. Fogue ali, curtinho. Foi pra bola. Bateu. É gol. Quase que o Marcelo pega. Meu Deus do céu. Pouco o Isaías não consegue a defesa. Pouquinho. Se eu bater esse bem, ele ia pegar, hein. Patrick. De novo. Paradinha. Gol. Do nada. Ele veio ter uma paradinha. Nunca fez isso na vida. Na final. Toda a concentração de Patrick que deu certo. A bunda dele foi armelada. Que deu certo. Vem pra Jola. Correu pra bola. Bateu. Defendeu. Isaías. Vamos. Sai. Sai. Sai que é tua, Isaías. Isso está acontecendo. Isso pode decidir um título. Meu Deus do céu. Isso pode coroar o maior batedor de pênaltis do YouTube. O Patrick sai na frente. O Isaías faz uma grande defesa. E dessa vez o Patrick tem a responsabilidade. Ele que diversas vezes, quando teve a responsabilidade, acabou pecando. Mas é agora. É decisivo. É Patrick. É banheiristas. Confere o pés. É o pés. É o pés. Gol do Patrick. Coloca o banheirista na frente. Vambora, Patrick. Vem pra Jola. Agora o pra Jola concentrado quando você vê o replay da batida do Patrick. A batida perfeita. Pra Jola. Começou a ficar nervoso. Correu. Sai. Vambora. O Patrick tem a vantagem. E se fizer acabou ainda não. Acho que ainda tem mais uma. Vai Patrick. Vai Patrick. É gol. Acabou. 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 Patrick. Vai banheirista. Vai Patrick. É campeão Patrick. O maior partidor de pênaltis do YouTube é banheirista. Ele que diversas vezes teve a oportunidade de matar. Acabava perdendo. Mas dessa vez não, Patrick. Dessa vez não, Victor. Olha o Caiolo. Preparado pra entregar o troféu. Luka Neta vai lá cumprimentar. Dessa vez não, o mundo vai fazer festa. Não vai ter churinha. Vai ter churinha. Nunca foi sorte. Porque o Patrick é o grande campeão. E o Isaías, o melhor goleiro da competição. Vai banheirista. Por incrível que pareça, a Frajola sentiu a pressão na final. O campeonato todo do Frajola foi quase perfeito. E ao contrário do Patrick, que foi quase imperfeito. O Frajola errou um pênalti no campeonato inteiro. E chegou na final e errou dois pênaltis. Então, Frajola, esse título era do Patrick e ninguém tirava dele. Enquanto o Patrick errou em todas as partidas, na decisão, ele não errou nenhuma. É isso aí, Patrick. Você mereceu. E você é o melhor batedor de pênaltis do YouTube. E vamos dar uma olhada também para Isaías. O que defendeu um chute do Frajola no alto. Muito difícil. E ajudou o Patrick juntos a ser campeão. E ser o maior goleiro de pênaltis do YouTube também. Fora que na primeira cobrança ele quase pega, inclusive. Quase pega. Ele foi no canto certinho ali. E na segunda ele foi no mesmo canto da mesma cobrança. Só que aí ele foi mais preparado e consegue fazer defesa. Posso falar um negócio? Perdi para o campeão. Eu já sabia! Por essa você tirou o Frajola do título. Ele de novo bate na tela. Cadê o meu goleiro? Era óbvio. E agora? Melhor batedor de pênaltis do YouTube. Melhor goleiro de pênaltis do YouTube. Pênaltis do YouTube. Pênaltis do YouTube. Uou! Esquece! Queria agradecer pela oportunidade. Foi demais estar com o pessoal. Que o pessoal tem muita gente boa. Eu para um canal pequeno estar aqui é sensacional. Só queria agradecer ao meu batedor. Sem você, eu não estaria aqui. Obrigado por tudo, cara. Deus abençoe. Vamos começar como? Primeiro, agradecer a Deus. Pelas batidas perfeitas que ele me deu, né? E eu queria agradecer a vocês que acreditaram em mim. A todo mundo que colou aqui. Foi uma diversão muito linda. E o legal é que vocês se divertiram com a gente. Tamo junto. Eu estou muito feliz. Melhor batedor do YouTube. Não sei, mas... Se eu bati bem, eu bati. Tamo junto, cara! Ah, calma aí, calma aí. Eu voltei mesmo para o canal. E outra coisa. Não podia esquecer de falar. Isaías catou muito. Se não fosse ele também, cara, eu não ia ter ganhado. Ele representou. Olha as defesas dele. Valeu, gente. Cara, ele manda muito. Isaías, obrigado. E a vitória é nossa. Agora vamos tomar Gatorade. Então foi isso, pessoal. Essa foi a maior competição de batedores de pênaltis do YouTube. É aqui no Banheiristas que você acompanhou. Vai, Banheiristas! Mas, Patrick, o melhor batedor de pênaltis do YouTube é Banheiristas! Achamos ele, é Patrick. Deixa o like. E aí, vamos lá, gente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri